Durante toda esta semana e até o próximo domingo, dia 30, o público matogrossense poderá conferir os espetáculos de sete estados brasileiros e um do Chile. É a sexta MIT, a Mostra Internacional de Teatro Infantil, começou no sábado na UFMT, com Giraçaia Gira Vida, do Teatro de Anônimo do Rio de Janeiro. No domingo, foi apresentado o espetáculo Palhaços à Vista, da companhia Circunstância de Minas Gerais. Do que as crianças gostam mais? Teatro ou circo? Teatro. Assisti ao teatro. Mas agora, Leandro, lá dentro tem o que lá? Tem uma tenda lá, não tem? É de teatro? É. As artes circense teatral estão juntas no Palhaço à Vista. O espetáculo foi criado em 2005 no meio do público e continua interagindo com as plateias. No palco Picadeiro, quatro palhaços. O mais idoso, com muito humor, reflete sobre a vida. Palhaços à Vista são quatro palhaços fazendo uma grande homenagem ao circo brasileiro, ao circo mundial. É a história de um velho que relembra os tempos áureos do circo, da lona e conta como que esse circo passou para a rua. Essa transição da lona para a rua e essa magia do circo que não acaba nunca. A Companhia Circunstância de Belo Horizonte, Minas Gerais, é uma das dez selecionadas pela sexta edição da MIT. A Mostra Internacional de Teatro Infantil de Cuiabá conta com espetáculos de sete estados brasileiros e um do Chile. A programação a gente sempre acaba buscando mostrar a diversidade do teatro para a infância e juventude. A gente abre um edital público onde os grupos de todo o Brasil e da América do Sul acabam tendo acesso a esse edital e se inscrevem mandando seus materiais. Tem uma curadoria que faz toda uma análise de todos os espetáculos e faz com que a programação seja feita com antecedência. A partir desta semana, os espetáculos da MIT serão apresentados em escolas públicas da periferia da capital, no Cine Teatro Cuiabá e nos municípios de Sorriso e Lucas do Rio Verde. Produções que são de fora acabam não chegando até esses espaços devido a questão geográfica mesmo, Mato Grosso é um estado muito extenso. Então a nossa intenção é fazer com que esses espetáculos cheguem até essas cidades e aí o poder público, enfim, a própria população possa entender que é importante levar trabalhos de qualidade para essas cidades. Fazer teatro infantil é mais do que produzir espetáculos, é formar públicos, plateias. Eu acho que a primeira importância está aqui no meu colo, a Sofia está estreando hoje, é a primeira vez que ela está vindo ao teatro e pelo que você pode ver ela está bem quietinha, está comportada, com uma grande expectativa e prestando atenção. Eu acho que a importância é essa, é educar desde cedo e fazer com que essa geração nova, que está acostumada com as mídias eletrônicas, que isso tudo faz parte, mas o teatro tem um diferencial, que é a gente poder experimentar e ver o artista ali de perto, tem um diferencial, isso é muito bacana. Para a gente que faz teatro, esse contato direto com o público tem uma resposta que a gente, só quem vem aqui consegue prestigiar e depois não larga nunca mais. Nessa idade que a pessoa começa a gostar de teatro, ela começa a se identificar com aquilo, a ver coisas bonitas, então é uma idade maravilhosa para você começar a mostrar coisas artísticas, até não só ensinar a criança a fazer arte, mas a ver arte, a consumir arte, então isso é perfeito, a mídia está de parabéns. A Mostra Internacional Teatro Fantil é grande de importância no estado, todos os anos tem, a cada momento que a gente consegue agregar mostras como essa, trazendo grupos do Brasil todo, a gente consegue difundir e também agregar a questão da educação, da socialização, que é grande de importância com a arte inclusa. É o objetivo da universidade traçar boas parcerias, convidar grandes produtores para estar aqui dentro e trazendo elementos que possam formar novos públicos, principalmente crianças. E a MIT tem esse objetivo, então nada melhor do que unir o locus ideal para isso e pessoas competentes, como é a equipe da MIT, e espetáculos de qualidade como vem de todo o Brasil. É muito bom a gente ver essa iniciativa como essa, dessa atenção para esse público novo, esse público que vem crescendo e que daqui a pouco vai ser o que vai fazer e o que vai deixar a arte viva. Então, a gente fica muito feliz de poder contribuir e esperamos que todos fiquem muito felizes e se divirtam como a gente.